preste atenção, aqui é a represa do açuda aí aqui é uma terra de baixão e como é que está do mata-pacha o negócio está difícil esse ano mas está melhor do que o que estava muito é alfazema, mata-pacha é tudo, mas isso aqui o gado como tudo é alfazema, é alfazema, é alfazema, é alfazema